Fala aí meu povo, tudo bom com vocês? Eu sou o Rádio, seja bem-vindo de volta a mais um vídeo Hoje nós estamos aqui com a gameplay inicial The Other Ring e a cutscene inicial Que foi mostrada no evento da Red Bull aí que teve hoje, acho que tá tendo ainda, sei lá, é um evento muito grande, tá todo mundo jogando Jogaram principalmente a área inicial The Other Ring, Link Grave, que muita gente já cansou de ver E aqui temos uma novidade que eu acho que não tinha ainda liberado, que era a área de tutorial do jogo e a cutscene inicial Então vamos ver, vocês vão ver que tem um cara falando por cima, a minha webcam tá cobrindo a dele inclusive Porque é um cara jogando, beleza? Então aqui a gente tem a tela com as classes, tá? Então ele vai escolher, eu acho que ele vai escolher a classe Vagabond A qualidade tá um pouco abaixo, guys, porque ainda não saiu essa live toda assim pra gente poder baixar Então eu tô transmitindo o VOD da live aqui ainda, tá? Aqui a gente tem um pouquinho da criação de classe do personagem Pode escolher a idade Aí tem os itens iniciais do jogo Bem interessante Pelo que eu vi, você pode começar com um que aumenta um extra flash que seu E uma série de outros itens Esse que aumenta um extra flash que seu pode ser interessante Esse personagem que ele tá fazendo não tá muito bonito não, mas tudo bem Aqui a gente tem a customização, que eu acho que muita gente viu Aquela comparação, o cabelo tá bem bonito O legal, olha ali ó Você pode escolher colocar cabelo branco Uma novidade eu acho aí da customização Aí tem os tipos de cabelo Esses tipos de cabelo eu achei bem parecido com os de Dark Souls Que Dark Souls já tem Ele quer ser careca E o cara é 100% lúcido, né? Porque o cara é careca Carecas são outro patamar de força E beleza Ele tá colocando cabelo branco, mas o cara é careca Mas enfim, né? Ó, você pode customizar algumas coisas de pele, cosméticos, tatuagens, olhos Nossa, o boneco dele tá, meu Deus do céu, tá lindo, hein? E vamos ver aqui a cutscene, tá? Vou ficar quietinho pra gente ver O Elven Ring foi quebrado Vou ter que traduzir um pouquinho, né? Nossa casa Através da névoa As terras intermédias Essa é a intro do jogo, tá? A intro mesmo Que você vai ver como você começa a jogar Provavelmente Legal que é a primeira vez que aparece a imagem da Rainha Marika, né? Ela era bem mencionada na história Ela tá desaparecida E pelo visto ela é o waifu, né? O waifu confirmada aí, ó É, e os cavaleiros, olha lá Esses cavaleiros aí da noite Eles mataram o Godwin, né? Que foi o que deu o estopim de tudo É mais ou menos um resumo da história Que a gente contou no vídeo lá de história Olha lá Todos os demigodes pegaram e... Pra eles, pedaços do Elven Ring Essa foto aí eu acho que ela vazou, não tinha uma foto vazada dessa daí? Desse trecho aí, eu acho que tinha A guerra A guerra A guerra A guerra Leading To abandonment By the Great O General Radan, né? E a... Esqueço o nome dela Malik? Acho que é Malik A música A graça fala com todos nós agora Coraloo Chefe dos bandidos Eles são os principais, eu acho O brilhante da máscara dourada Ou são grandes pessoas Fia... Cara, ela fica deitada com um morto, velho Essa Fia, ela... Ela pode realocar as nossas fotos O nosso personagem O cara... O que? Peraí, vamos voltar um pouquinho, hein, guys Só pra... Só pra gente ver Essa Fia aqui Ela... É uma NPC da... O Fire Link Shrine do jogo E... Ela realoca os nossos atributos Não, ela realoca... A gente pode refazer a aparência nela, tá? O Lovesome... Dung Eater O cara come merda É isso? É justamente esse nome Comedor de esterco Tenho certeza que esse cara Vai aparecer num pântano, velho O cara é cheio de negócio bizarro Uns olhos... Muito louco E outro que a graça irá abençoar novamente Uma imaculada sem renome É nóis, eu acho, né? Ela... Atravesse a névoa Para as terras intermédias Para ficar em frente ao Elder Ring Ou um anel pristinho, né? Anel pristinho Eu prefiro chamar de Elder Ring Eu não consigo chamar de Anel Pristinho E se torne o Elden Lord Elden Ring Maravilhosa essa introdução, cara Eu achei ela um pouco... Como eu posso falar Um pouco... Powerpoint, né? Umas fotinhos Porque já tem umas animações maneiras, né? Mas a história é interessante ali Os personagens que aparecem Vou diminuir um pouquinho aqui O volume de novo do cara falando Que é para não ficar muita coisa Tá, essa aí é a pose, ó Inicial O anel que você faz assim Acho que isso aí você ganha Se você comprar a edição... A edição maior do jogo, né? Só que... Você consegue depois no jogo também Ó, tira isso da tela, velho Que nervoso O cara não tira o negócio da tela, velho Tá, isso daí é coisa de itens de invocação, né? Os dedos Eu vou avançar um pouquinho Porque... Eu vi essa parte Ele fica nessa área Um tempo já Essa daí é a área do tutorial Capela da antecipação Ok, tá dando uma olhada aí Ah, essa classe aí do vagabonde Ela começa com o fetch roll Ela não parece ser ruim Mas você vai querer tirar um capacete Apesar que eu acho que ela começa com uma arma Uma alabarda junto Então pode se você tirar a alabarda Ou a espada Talvez você volte a rolar normalmente Porque a outra espada Ela conta como peso, né? Essa área aí é a área do tutorial do jogo basicamente É aquela área... Só que ela é bem curtinha, cara Ela é bem curtinha Ah, e ela lembra muito o Sekiro, tá? O início do Sekiro O boss aqui inicial É muito o Sekiro Mais do que a Dark Souls Que é um boss muito difícil de derrotar Não é aquele boss que você tem uma chance de derrotar Como no Demons Como no Dark Souls 1 Que você tem que derrotar no Dark Souls 1 Ou no Dark Souls 3, por exemplo Ele fala Esse parece um local pra morrer, né? Olha esse bichão E cara, ele é bem forte Crafted Sion Ele é bem forte Porque, tipo, você não tem estes E olha quanto de vida que ele tira Você não tem cura Talvez é um boss Pra você enfrentar no NG Óbvio que vai ter os caras Que enfrentam isso aqui Sem tomar dano, né? Ok, eu estou morto E basicamente Acho que esse aqui é o tutorial Deixa eu ver se vai ter mais alguma coisa Ah, ele não pode mostrar Essa cinematic inicial E aqui basicamente É o início do Network Test Que... Né? Todo mundo aí viu Ou jogou Então já não tem muita coisa Mas essa daí Foi a introdução do jogo, né? Vocês viram como que é o tutorial O cutscene inicial Que vocês vão ver no início E basicamente é isso, né? Vamos ver quantos vão conseguir Derrotar esse boss Eu acho que vai ser bem difícil Conseguir derrotar esse boss Mas só no NG+, Eu não sei se dá pra voltar lá também Talvez dê Mas é isso, gente Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Eu fico por aqui Um beijo no popô Abraços E fui! Se inscreva no team É isso aí E fui! E fui! Drá vou! Ande quem lançou E foi! Obrigado.